O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre saúde do trabalhador, tema muito importante porque nós não somos só o trabalho, nós somos realmente trabalhadores que precisam ter saúde para viver sua vida fora do trabalho e no trabalho. Para falar sobre o assunto eu estou recebendo o médico que é especialista em saúde da família e do trabalho, doutor Vicente Corrêa Costa. Doutor, em relação às CIPAS, a gente sabe que as empresas hoje, dependendo do número de funcionários, precisam fazer esses eventos para a questão da conscientização da saúde, da qualidade de vida e a gente vê também através dos dados que às vezes a participação é pequena. Qual seria a dica para você como médico, especialista em saúde do trabalho, para quem está nos assistindo, a participação em relação às CIPAS, a importância desse evento? É importante participar das CIPAS, as CIPAS na verdade elas são fundamentais para as empresas e é importante ter uma CIPA atuante e realmente a empresa vai, a empresa flui, a empresa vai para frente e o funcionário realmente tem alguns benefícios até quando participa das CIPAS, né? Alguns até não podem ser demitidos, então tem todo um, tem toda uma questão, uma questão envolvida além da questão de saúde mesmo, né? Então às vezes ele só participa da CIPA porque ele tem alguns benefícios, né? Folgas e alguns benefícios que a empresa fornece e alguns benefícios que realmente por lei é dado para quem é os famosos CIPAS, né? Então, mas é importante uma CIPA atuante, é importante que também o empregador ele invista nas CIPAS, que ele tenha uma boa relação com as pessoas que participam daquela comissão, né? Para realmente sempre buscar assuntos, trazer pessoas para palestrar, pessoas para investigar, pessoas para realmente fazer uma avaliação dos funcionários, né? E sempre presente. Uma CIPA atuante, a gente vê que quando tem uma CIPA uma CIPA forte, atuante, a empresa realmente, ela vai para frente, ela evolui, né? E é importante que o empregador ele tenha essa visão, né? Que investir em saúde do trabalhador, na verdade é um investimento. No primeiro momento parece que é um gasto desnecessário, né? Mas logo, logo, em poucos anos ele vai estar colhendo frutos daquele investimento. E tem os eventos de CIPAT, que aí os colaboradores participam, geralmente com informações, lógico, feito pela CIPA, né? Todo esse trabalho. Informações de saúde, né? Fica aí o nosso adendo, né? Para quem está nos assistindo, a importância de você participar desses eventos quando a empresa faz. Geralmente são assuntos que as pessoas mesmo fazem colocações, sugerem, né? Sugestões. Então, acho importante a gente falar da importância desses eventos, de participar, de ser atuante para fazer a diferença nas empresas, né? Como a gente colocou, às vezes é muito cobrado, mas pouco feito também. As pessoas, às vezes, cobram bastante, mas não fazem a sua parte. É, geralmente algumas empresas elas relatam, ah, a gente faz algum evento, mas eles não participam. Mas cobram bastante. Então, realmente é importante participar. Às vezes parecem alguns temas assim, parecem até um pouco banal, né? Mas é sempre importante e sempre qualquer tema é relevante, né? Sobre a questão da saúde do trabalhador. Então, eles sempre levam questões que a gente, às vezes, desconhece, né? O trabalhador desconhece. E aquilo ali é importante para ele participar, é importante ele sempre ouvir. E sempre tem palestras interessantes, temas relevantes. E sempre relacionados com o dia a dia, né? Que ele convive. Doutor, nós já estamos finalizando, né? Mas qual seria, assim, a sua dica, as suas orientações como médico de saúde da família, né? Porque a gente sabe, como a gente já foi colocado, que o trabalhador, ele não é só o trabalhador, ele tem toda uma vida, né? Por fora, tem pessoas que o aguardam em casa. Quais são as orientações que o senhor dá em consultório? E nós teríamos essa oportunidade, como telespectadores, de ouvir as suas orientações. Olha, Gabriela, é importante, né? O cuidado de saúde geral é fundamental, né? Então, é procurar realmente praticar atividade física, né? Uma alimentação adequada, né? Um bom sono, se não possível, realmente procurar ter um repouso confortável, né? Que a pessoa se sinta bem, se trabalhe em turnos. E é importante realmente evitar o fumo, evitar o álcool, né? E sempre procurar fazer os exames periódicos para realmente estar com a sua saúde em dia, né? E sempre que tiver um problema relacionado dentro do trabalho, procurar conversar, né? Procurar conversar se tem algum problema físico, alguma dor, algum estresse intenso, né? Procurar conversar com o seu supervisor, até com o seu empregador, com o seu, de repente, o médico do trabalho, né? Para que realmente não ocasiona aquele estresse entre empregado e empregador. A gente vê isso, que isso é uma questão muito relevante e que realmente o Ministério do Trabalho vai ter muito trabalho para isso daí, realmente. Então, é fundamental os bons hábitos de saúde geral, né? Para que você viva bem em casa com a sua família, no seu dia a dia e também no seu trabalho. Certo, doutor. Eu deixo esse espaço para o senhor divulgar o seu telefone de contato para quem ficou interessado e queira consultar com o doutor onde o senhor trabalha. Olha, pode entrar em contato direto comigo, né? O telefone é 9921-7780. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estaçao-saúde.unisultv.gmail.com Mais uma vez, vestindo o look da Desplicente. Se você gostou, vá até o site desplicente.com.br Mais uma vez, em parceria também com a Noilda Cabeleireira, que há mais de 30 anos tem atuado, né? Com excelência aqui na região. Também convido você a curtir a minha fanpage Gabriela Dias Palestra, sempre com orientações de qualidade de vida. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri